Quanta ilusão alimentei Sua meiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a rival tá pagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, vai, vai Já que o nosso mundo não se pode mudar Vai, e não perca o segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Mas pra que tentar se condenar A ilusão Você traz a conversa no olhar E tem sempre o dom de enganar E tem sempre a chuva pra molhar Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que a ilusão alimentei Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar que o amor que eu dou toda Apagada Vai Seu destino terá o luar Vai E não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai E não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode... Palma na mão, vem, vem, vem Mas pra que Tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dó de ar E tem sempre uma chuva pra olhar Olhar o quê? O amor que eu dou Tudo pra ver de você Olhar o quê? O amor O amor Vem, vem, vem Mas pra que Tentar Criolice Que poderá A ciúl Ó Criolice Que tentar se condenar A ilusão Você traz a promessa molhar E tem sempre o tom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Valeu, Kirolice, valeu, Vanda, valeu, galera, obrigado